Esse é o Trio Fuleira, Carnaval 2020, Marcio Santel Maria é o Zapatão, Zapatão, Zapatão Que dia é Maria, que noite é João Maria é o Zapatão, Zapatão, Zapatão Que dia é Maria, que noite é João O Zapatão está na porta O mundo aplaude O Parabéns do Sucesso Esteve fora do Brasil Maria é o Zapatão, Zapatão Que dia é Maria, que noite é João Maria é o Zapatão, Zapatão, Zapatão Que dia é Maria, que noite é João O Zapatão está na porta O mundo aplaude O Parabéns do Sucesso Esteve fora do Brasil O Parabéns do Sucesso O Parabéns do Sucesso